Fala galera do canal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos, convido a você que ainda não é inscrito, já se inscreva no nosso canal, deixa o seu like. Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos mostrar a você que gosta de lâminas, de faca, canivete, tudo que é, envolvido aí um talão da cutelaria, faquinha de pescoço, serve também para afiar essas push dagger, tá? E nós vamos afiar hoje essa lâmina aqui, eu já fiz o review dela no canal, ela é minha faca de porte, né, quando eu for nas minhas andanças no mato, e em situação de sobrevivência, uma faca futen, artesanal, feita à mão, né, por cuteleiros profissionais, você encontra ela aí na internet, né, para vender, na cutelaria Jaú, lá de São Paulo, salvo engano. E nós vamos mostrar a vocês como você consegue fazer uma afiação de qualidade em lâminas como essa, utilizando apenas um pedaço de madeira e pedaço de lixa, tá? Caso você não tenha aquela pedra abrasiva de afiar, ou mesmo, para você fazer uma afiação de qualidade, para que fique bem acabada, para que fique bem polida, essa faca, talvez você não consiga observar daqui, mas essa faca está com o fio bem polido, tá? A lâmina não está arranhada e está com o fio bem polido. E a razão disso é justamente para nós utilizarmos uma gramatura mais fina, certo? Uma pedra mais fina, que na verdade eu utilizo a lixa d'água, tá? Talvez vocês não saibam, ou saibam alguns, né, que quanto maior a gramatura, quanto maior a numeração da lixa ou da pedra abrasiva, mais polido o fio vai ficar. E com relação a pedras de afiar, pedra abrasiva para afiar, a própria pedra de amolar, quanto maior a gramatura, mais cara ela é, né? É bastante cara, você com uma numeração de 1.200 para cima, ela já é bem cara. E uma saída para isso, né, digamos assim, é você confeccionar isso aqui, apenas com um pedacinho de madeira, né? Aqui eu utilizei um pedaço de ripa de cobertura de casa, tá? E colei dois pedaços de lixa, tá? Essa daqui é a lixa 400, lixa d'água, e essa aqui nós temos a lixa 1.200, também lixa d'água, tá? Essa daqui vai servir mais para a questão de desbate, se a sua faca estiver muito cega, não tiver fio nenhum, você deve utilizar primeiro essa parte aqui. E se tiver bastante, tá, você utiliza uma gramatura ainda mais abrasiva, tá? Uma 100, uma 150, e vai desbastando. E conforme você for conseguindo fazer o fio, você vai diminuindo até você chegar aqui, quer dizer, aumentando, né, a gramatura, até você chegar na 1.200 para cima, que ela já vai dar aquele polimento, tá? E se você quiser finalizar com um pedaço de couro, fica a seu critério. Então, pessoal, vamos lá ver como é que a gente faz, tá? Vamos agora começar a nossa afiação. Já estou aqui com a minha lâmina, tá? Vou tirar ela aqui da banhinha logo. Tá aqui a lâmina, vou colocar a banhinha aqui do lado. Nós vamos precisar de um pano ou uma toalha para colocar na mesa onde nós vamos fazer esse trabalho, tá? Isso aqui vai nos ajudar a fazer com que não molhe o nosso acaso de trabalho e também para que não fique, né, escorregando aqui essa tabinha. Se você quiser fixar essa tabinha numa mesa aí de madeira aí da sua casa ou colar com alguma cola, fica a seu critério, tá? Bom, pessoal, é bem simples de fazer, tá? Você pega só um pedaço de madeira plano. Quanto mais plano, melhor, né? Porque vai ter uma afiação melhor, com mais qualidade. Não vai ficar ondulação na sua afiação e não vai estragar a lâmina aí da sua faca, o fio da sua faca. Aqui nós temos a lixa 1200, que é a de polimento, a bem fininha, que aqui é que vai dar aquele fio de navalha. E aqui é a lixa 400. Você pode utilizar até umas lixas, fazer outras, né, com lixas mais abrasivas para que vá desbastando o fio, se tiver muito cego, como eu já falei. E vamos precisar também de um copo d'água, tá? Eu até reaproveitei aqui, ó, copo de geleia, tá? Você pode estar reaproveitando aí, o meio ambiente agradece. Bom, pessoal, então vamos lá. Primeiramente, né, eu vou fazer o teste aqui da lâmina para vocês verem. Pessoal, ó, ela não está cortando, como vocês podem observar. Está cega. E o que nós vamos fazer? Primeiramente, utilizando a mais abrasiva, para que tenha uma gramatura maior, menor, quer dizer, né? Eu vou aqui umedecer o local e nós vamos começar a passar a lâmina na nossa pedra de afiar, tá? Na nossa lixa. Como é que nós fazemos? O ideal é você fazer ela num ângulo de 15 graus. Ah, mas eu não entendo o ângulo, eu não sei como é que eu coloco num ângulo de 15 graus. Bem simples, pessoal, a sua lâmina já vem com acentuação, ou seja, com essa parte já do fio, tá? É só você colocar, apoiar a sua lâmina e você ver quando ela sentar. Quando ela ficar sentadinha, né, quando você sentir que o fio apoiou no local, esse é o ângulo do seu fio, tá? De 15 graus ou se tiver mais de 15 graus, depende do desgaste aí da sua e das outras afiações, tá? Pois bem, feito isso, você vai passar da ponta até o final dessa forma. Você pode passar dessa forma, dessa forma é melhor. Vai fazendo bem devagar, tá? Não precisa muita pressão. Só que seja o suficiente pra dar um leve desgaste e ir fazendo o fio da sua lâmina, tá? Você vai fazendo do começo a fim. É interessante também, muito importante, você contar quantas vezes você vai passar de cada lado, pra que você mantenha sempre a uniformidade do seu fio, evitando com que ele fique desalinhado, tá ok? Então, se eu passar 10 vezes desse lado, eu tenho pra passar mais 10 vezes do outro lado. Assim, eu vou manter uma uniformidade maior do fio da minha lâmina, tá ok? Quando perceber que já deu uma secada, você dá mais uma umedecida na sua lixa, tá? A minha já tá aqui, ó, com um rasgo aqui, tá? Porque essa pedra aqui pode dar um pouco mais de trabalho, porque já tá bem gasta, tá? Eu tenho que trocar essa lixa já. Você pode fazer esse movimento, pessoal, ou se você preferir e achar mais fácil, você pode pegar a lâmina da sua faca e segurando ela, ó, você encontra o ângulo aqui e vai passando na sua lâmina aqui, que também vai dar certo, tá ok? O importante é você fazer o ângulo certinho pra não perder o fio da sua faca e manter, né, ele sempre feito. Mas o ideal é quando começar de um jeito que vocês terminarem, tá? Não passar porque pode atrapalhar aí. Bom, pessoal, então eu já passei desse lado. Passar só mais umas duas aqui pra ficar legal e dar uma conta certa. Agora nós vamos, vou dar mais uma descida, agora eu vou pro outro lado. Eu percebi que já deu uma leve melhorada, tá? Quando eu passar do outro lado já melhora. E olha que essa faca é uma faca aço inoxidável. A faca aço inoxidável, ela tem uma desvantagem porque ela dá um pouco mais de trabalho pra pegar o fio, tá? A aço carbono, ela tem uma facilidade um pouco maior pra nós afiarmos. Ela pega um fio com um pouco mais de facilidade do que a aço inox. A vantagem da nossa aço inox é porque ela não vai oxidar, né? Ela não vai enferrujar, né? Digamos assim. E a aço carbono você tem que ter um cuidado maior pra evitar que a lâmina fique enferrujada, né? É oxidada, né? E você consegue minimizar aí esse problema sempre guardando a sua... Sempre que utilizar você guarda a sua faca aço carbono sequinha, tá? Se você molhou, você enxuga. E você passa um leve fio de óleo na lâmina e guarda ele na bainha aqui e vai melhorar. Vai dar uma melhorada aí. Vai evitar que a sua lâmina fique oxidada, tá ok? Pessoal, já deu uma melhorada bem significativa no meu fio. Ó, pessoal. Fica escorregando. Por isso a importância do pano, tá? Se você não tiver fixado ela na sua bancada, essa é a importância do pano, você colocar por baixo de uma toalha, né? Porque evita que fique escorregando muito. Você pode ir revezando também, tá pessoal? Contanto que não perda a conta, ó, passa um do lado e o outro do outro. É aquele jeito mais tradicional, né, de afiar a faca. Pessoal, a faca aqui já tá bem afiada, tá? Já tá com fio legal. Agora nós vamos apenas dar o polimento, tá? Pra que tira essas pequenas ranhuras que fica, né, que a pedra mais gosta ela deixa. Você vai... Nós vamos umedecer agora a pedra mais fina da gramatura maior, né, que é a 1200. E vamos dar um polimento. Essa daqui já não precisa você dar muita pressão não, tá? Ela vai só ajudar a nos dar um fio mais navalhado e dar um polimento aí na lâmina, tá? Mas também é importante você contar quantas vezes você passou nessa pedra também. Pessoal, esse método aqui é muito bom porque ele é justamente o mesmo utilizado pelos cuteleiros, tá? Eles afiam a faca deles em lixo, tá? Em... Naquelas cintas de lixo. Então, isso é uma alternativa. Porque como eu já falei, a grama... Se você for comprar uma... Uma pedra abrasiva de gramatura mais alta pra dar esse polimento aqui, esse fio navalha... Ela é muito cara, tá, pessoal? É muito cara mesmo. Pode pesquisar aí lixa 3000, 4000, 1200, aí que você vai ver o preço. E com uma lixazinha d'água dessa aqui, você compra R$2,50. Baratinho. E dura bastante. Eu já afiei muito só com esse pedaço aqui. Então, pessoal, já tá afiado, já tá no meu gosto aqui, né? Quanto mais afiado, você que decide. Se você quiser passar agora, finalizar num pedaço de couro, né? Fica ainda melhor. Fica aquele fio mesmo navalha, mas... Eu não tô com o meu pedaço de couro aqui no momento. Então, eu não vou passar, tá? Bom, pessoal, é o seguinte. Agora nós vamos fazer um testezinho naquela folha de papel que eu havia testado. Agora vamos ver como é que ela saiu. Pessoal, olha a diferença. Bom, pessoal, quem gostou do vídeo, se inscreve aí no canal. Deixa seu like e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.